Música Bom dia Bom dia Bom dia Simone Bom dia a todos Vamos começar a aula? Vamos lá De muita idade Música Vamos levantar o dedão do pé Vamos lá Música 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 Muito bem Agora vamos fazer direita e esquerda Outro lado Vinho Sabe? Muito bem Agora vamos utilizar Equilíbrio Hoje vamos fazer um pouquinho diferente Vamos fazer igual o Daniel São Todo mundo assim Me diz que o passar Isso Muito bem Trocou Agora o outro lado Igual o Daniel São Estica mais os braços, andando para voar, junto com o pé, mão no joelho, vamos abaixar. Agora vamos distanciar a perna, vamos esticar o outro e colocar a mão no pé, pegar o pé. Agora o outro lado. Agora, com o pé físico, vamos abaixar. Agora o outro lado. Distancia a perna, dá uma sentadinha como se tivesse uma cadeira embaixo. Agora a gente vai fazer aquele movimento. A gente vai olhar lá por perto e olha para frente. Vamos lá. Vamos levantar e abaixar. Levantou, olhou para frente. Abaixou, olhou para frente. Abaixou, olhou para frente. Abaixou, olhou para frente. Abaixou, olhou para frente. Muito bem, agora a pessoa na posição, vamos fazer aqui o ombro. Um, dois, três, para trás. Um, dois, três, para trás. E aqui, vamos aqui. Outro lado, ninho. Estica o braço. A mão direita no pé esquerdo. A mão esquerda no pé direito. Então, vamos lá. Outro. Ninho. Agora vamos lá, vamos lá. Outro. São. Jão. Go. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. O braço agora. Outro lado, ninho. Boa. Muito bem. Agora vamos fazer diminuindo aqui para trás, tá vendo? Isso. Calma. Agora vamos esticar o braço bem aqui na frente. Agora trocou assim, ó. Simone, você tá fazendo, Simone? Eu tenho que fazer o rosto. Agora palma pra cima e gira pra fora. Agora palma pra baixo e gira pra fora. Põe a mão aqui, ó. 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 Fecha bem o punho. Ó o polegar, ó. Vamos lá. Vamos lá. Um. 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 Três. Quatro. Cinco. Um. Um. Muito bem. Agora aqui, ó. Igual a isso. Um. 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 Vamos aqui na frente. Vamos contar em japonês. Eu conto aqui e vocês contam aí, tá bom? Vamos lá? Ichi! Ni! Sa! Nyong'o! Muito bem. Luciana, ganha de movimento. Oh, Tati, você é... Gisele, estou vendo aqui. Liga a luz de casa, ó. Ichi! Ni! Abrir. Ichi! Abrir. Mão aqui no ombro. Mão no ombro. Vamos virar. Ichi! Mi! Agora ela puxando, depois ela puxando. Vamos lá? Ichi! Mi! Ichi! Agora eu vou ao outro lado. Mi! Mi! Chão! Mi! Chão! Chão! Posição de musculidade. Chão! 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 Aí, separa o pé. É o que eu estou aqui. Vamos fazer só a inovação do joelho, tá? Vamos lá começar? Então vamos lá. Ichi! Mi! San! Yong! Posição de musculidade. Isso! Só a elevação frontal. Perna totalmente esticada. Vamos lá? Ichi! Ichi! Mi! Aí, troca o pé. Agora nós só vamos elevar o joelho na posição de rãs e 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 rãs. Elevar o joelho para cima para a gente se preparar para o mygueiro. Vamos lá? Ichi! Mi! Agora nós vamos fazer o mygueiro. Vamos lá? Ichi! Estica e volta. Ichi! Elevação do joelho. Vamos lá! Só eleva! Ichi! Ichi! Agora vamos fazer o mygueiro chute. Vamos lá? Ichi! Estica e volta. Isso, Márcio! Mi! Vamos aí! Agora nós vamos dar possibilidade ao treinamento da defesa, hein? Mi! Prepara! Aqui! Isso! Vamos lá! Ichi! Mi! Mi! Muito bem, Simone! Estica aqui! A defesa baixa, tá? Vamos lá! Ichi! Então olha! Defende! Mi! Do outro lado! Mi! Soco alto! Zuki alto! Vamos lá! Prepara! Mão na direção do próprio rosto! Isso! Vamos! Ana! Endo! Marco! Mão na cara! Mão na cara! Silone! Estica o braço! Vamos lá! Ichi! Mi! Abaixa aqui na direção! Da própria variga, tá? Vamos lá! Fica o braço! Endo! Luciana! Vamos! Ichi! Mi! Abaixa o braço! Na direção da faixa! Tá? Da faixa de vocês aí! Endo! Marco! Fica o braço! Vamos lá! Ichi! Mi! Cumprimenta! Vem! Aí! Separa! Vamos lá! Seis primeiros movimentos do Taiti, hein! Ponhou! Defendeu! Vem! Isso! Agora dá o braço! E o soco! Mi! Aí! Agora recua! Defendendo o Gedambaray! Chicodate! San! Isso! Isso, Luciana! Muito bem, Daniel! Agora vamos olhar pro outro lado! Defendendo! Mi! Isso, Mar! Foz do soco! Mi! Recua agora defendendo o Gedambaray! San! Aí! Yame! Pode fechar o pé! Recua agora defendendo! San! Aí! Yame! Todo mundo abrindo o microfone pra gente poder fazer ou compartilhar! Se der algum som aí que tá muito alto atrapalhar... Eita! Amor! Gente! Nós vamos focar hoje no movimento! Tá? Por quê? A gente tá percebendo que alguns movimentos não estão sendo feitos completos! Tá bom? Às vezes faz só a finalização e não faz ele como um todo! É importante a gente fazer como um todo! Pra ter um efeito melhor e outra! A gente aprender a sequência toda! Tá? Teve alguns momentos e eu vi que alguns participantes faziam o quê? Fazia só o final com relação a defesa! Tinha que fazer a virada toda e fazia só o finalzinho! Mãe do Enzo! Você que tá acompanhando com o Enzo, a gente vê que você tá fazendo também! Isso é bacana! Viu? Muito bom ter essa colaboração sua e a participação! E eu vejo que tudo que você faz, você passa pra ele! É legal realmente fazer exatamente isso! Eu tô fazendo as aulas direto! Ah! Eu tô vendo que você tá saindo muito bem! Eu tô fazendo as aulas direitinho! Tô fazendo os movimentos direitinho! Eu não falhei nenhuma vez! É que eu não consigo fazer os movimentos! Eu consigo fazer os movimentos! Quando você... Quando eu vou... Quando você vai cair, eu posso dar um esticapé, eu posso dar um chute no celular e cair no chão! Quando você for fazer o chute, vai um pouquinho mais pra trás! Tá? Ou faz de lado, que aí você se livra do celular! Marcos, fica na posição pra cumprimentar! Vai! 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 É, mas... Trata! É. Trata! 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 É.